Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu vou chamar vocês, convidar vocês mais uma vez pra fazer meu almocinho comigo. Tá bom, pessoal? Eu continuo sozinha mesmo. A minha mãe foi pra São Paulo, pra casa de um dos filhos. Então, por isso eu vou inventar qualquer coisa aqui, tá pessoal? Vocês me acompanham? Mas antes, pessoal, eu quero pedir pra vocês, se vocês gostaram do meu pratinho, da minha comidinha de hoje, deixem like, se não gostaram, deixem deslike, que é com vocês que eu aprendo. E é isso aí, bora lá, pessoal. Não esqueçam, pessoal, eu desde já... Ai, Pedrina, como você fala? Pessoal, eles não gostam que eu falo, gente. Meu pessoal não gosta que eu fale muito. Gente, mas olha, eu quero agradecer desde já, ó, em rumo a 5K. Graças a Deus, nunca, jamais eu pensei que eu iria chegar nem nos 40 inscritos, gente. Eu já tô indo pra 5K, graças a Deus. E a vocês também, isso eu devo muito a vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado pelos meus inscritos. Obrigado por aqueles também que me seguem, que não são inscritos. E é isso aí, gente. Agora eu vou baixar a câmera e vocês vão me acompanhar, eu fazer a minha comidinha. Já, já eu volto. Pessoal, voltando. Olha só, pessoal, aqui eu tenho cenoura ralada e tenho pepino. Então, vamos separar. Aqui, pessoal, eu tenho abobrinha, tenho chuchu e tenho caldo quinoa. Ai, tá caindo. E aqui eu tenho bife de fígado, pessoal. Também vou separar. Agora eu vou levar vocês pro fogão. Vou ligar o fogo. E vou trazer vocês pro fogão. Deixa eu pegar um pouco de azeite. Bom, pessoal. Trazendo vocês pro fogão. Espero que vocês estejam visualizando. Aqui, pessoal, vou colocar só umas gotinhas de azeite. Mas se vocês não tiver azeite, vocês podem colocar óleo, tá bom, pessoal? Porque quando eu não tenho também, eu coloco óleo. Aqui nós vamos colocar... Vou fazer o seguinte, né? Vou dar uma espadinha no caldo quinoa pra dissolver mais rápido. Como vocês perceberam, eu coloquei o azeite, coloquei um caldo quinoa. Deixa eu trazer vocês mais pra perto do fogão. E agora, pessoal, vamos colocar o chuchu pra cozinhar e a abobrinha. Vamos tampar. Prontinho. Enquanto isso, pessoal, vou trazer vocês de volta pra pia. Enquanto isso, nós vamos temperar o pepino e a cenoura. Eu vou colocar só umas gotinhas de azeite, pessoal. Prontinho. E vou colocar também... Uma pitadinha... Ai, tá muito sal, gente. Não posso comer muito sal. Uma pitadinha de sal. E... Um pouquinho de vinagre. Agora, eu vou dar uma misturada. Misturar bem aqui. Nossa, gente, gosto muito de pepino. Eu não como sempre, mas... Eu gosto. Prontinho. Agora... Enquanto cozinha as verduras... Eu vou... Enquanto cozinhar as verduras, pessoal, eu vou levar pra geladeira. Enquanto cozinha as verduras, pessoal, eu vou levar pra geladeira. Já, já eu volto. Pessoal, voltando, pra finalizar o nosso almocinho. Eu tô fritando o fígado. Eu gosto dele mal passado, viu, pessoal? Então, acho que já está bom. Vou desligar. E olha como ficou as nossas verdurinhas. Agora, eu vou fazer meu prato. Agora, vou colocar o fígado. Não sei se vocês estão visualizando. E olha como ficou o nosso almocinho. Olha o fígado. Vou colocar aqui. E olha, pessoal. Pessoal, olha como ficou o nosso almocinho. Vou me dar pra vocês pra almoçar comigo. Olha, fígado, cenoura, pepino, chuchu, abobrinha e umas duas ou três colheres de arroz. Espero que vocês tenham gostado. Bora almoçar? Mas não posso esquecer de falar pra vocês que eu amo vocês demais. E bora almoçar, pessoal. Até o próximo vídeo.